Olá, bom dia! Olá, bem-vindo, pessoal! Contento que vocês estão sintonizando os AVE Atrobi. Para começar, nós vamos elevar os bolsos de adoração para meio de uma cantiga. E como as por alegrar a mim, se notas, Senhor Jesus? Fiel e tierno e precioso, oh, que lonta a mim, Jesus! Amém! 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 o que é isso? Quanto famílias não quer desintegrar, que brana pida pida? Quanto iglesias não quer dividir, fazendo caso de verdade um proverbio e um reproche memedi e malvado não? Abraham Abissalot, por favor, não haja um pleito entre abo e ame, mas o matar humano está. Não somente do de nossa relação familiar, mas também como adorador de Deus verdadeiro. E um de Deus ao todo o mundo tem uma família, e ele mesmo um espírito de amor e reconciliação mesmo governando. Estima outro com amor fraternal, dê uma preferência ao outro de honor, da ensinança de nosso Salvador. Romano, no capítulo 22, versículo 10. É a cultivação de uma cortesia de unidade e igualdade, uma disposição para fazer com outra maneira a nossa desejar para não fazer com nós, e sabe que o eliminar metade e malvado na vida. Espírito de broma, de egoísmo e arrogância, é o espírito de Satanás. Mas o coração de que o amor de Cristo está se cuidar, ele possui caridade e caridade, quando ele busca o seu benefício só. E sabe que ele tem em conta com o mandamento divino. Não busca o seu interesse pessoal só, mas busca também o interesse de outro. Filipenses, no capítulo 2, versículo 4. Querido ouvinte, dê um bom dia para nos ouvir. Passe um feliz dia e tê um bom dia com Deus que. Música 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 Amém.